olá tudo bem então hoje vou fazer ponto fantasia em tricô é duas carreiras tá então aqui eu vou fazer múltiplo de quatro tá apenas múltiplo de quatro eu vou fazer quatro mais quatro mais quatro e assim por diante então aqui eu vou fazer algumas carreiras de ponto de base tá eu vou fazer o ponto barra um por um então uma vez pegando pela frente uma vez pegando por trás então aqui eu faço 16 e um tricô 16 e um tricô tá então aqui eu vou fazer a primeira carreira eu tiro um tá sem fazer pontinho de borda tá então eu pego os três pontos ao mesmo tempo de uma laçada e puxo uma sardinha aqui tá dou uma laçada na agulha pego esse primeiro ponto faço um ponto tricô ok agora eu derrubo os três pontos no ponto seguinte um tricô agora é só repetir pega os três pontos ao mesmo tempo vou fazer mais uma vez aqui com vocês só pega os três pontos no ponto seguinte um tricô tá vou fazer mais uma vez aqui com vocês só pega os três pontos pontos puxa uma laçada na agulha pego o primeiro ponto faço um tricô e derrubo os três no ponto seguinte um tricô eu vou fazer isso até o último tá ó pega os três puxa uma laçada na agulha pego o primeiro ponto faço um tricô no ponto seguinte um tricô sobrou esses três pontos aqui eu faço novamente eu pego os três pontos na agulha e faço um tricô e derrubo os três tá então aqui eu vou fazer a segunda carreira a segunda carreira vou trabalhar em meia tá ok então aqui eu tiro o primeiro ponto ok então aqui vou fazer um ponto meia tá então quando vocês verem essa lançadinha aqui ó bem grande tá eu vou pegar por trás no segundo ponto em meia faça que um ponto meia ok vou pegar esse ponto que eu deixei de fazer vou pegar em meia e faço meia aqui novamente aí eu derrubo os dois pontos ok aqui no ponto seguinte 16 no ponto seguinte 16 tá então olha só como ver essa lançadinha aqui tá bem grande por trás dela pega no segundo ponto em meia faça que um ponto meia pega esse primeiro ponto que eu deixei de fazer passo 16 e derrubo os dois ao mesmo tempo então aqui no ponto seguinte 16 no ponto seguinte 16 tá olha só a laçadinha aqui de novo então eu pego aqui por trás no segundo ponto em meia aqui no primeiro em meia aqui no primeiro em meia e derrubo os dois ok então aqui ó no seguinte meia aqui no seguinte em meia vendo essa laçadinha aqui bem grande tá eu pego aqui por trás no segundo ponto faço 16 volta aqui no primeiro em meia volta aqui no primeiro passo em meia e derrubo os dois tá e faço isso até o final também olha só ok então aqui sobre os dois pontinhos só a laçadinha grande pega aqui por trás no último ponto eu pego em meia e derrubo os dois ok então pra quem não está acostumada a pegar dessa forma tá eu vou passar aqui pra vocês da outra forma também aproveitar né então esse primeiro ponto tiro tá então eu vou pegar assim dessa forma aqui e vou fazer a mesma coisa eu vou pegar esses três pontos em tricô puxa que ela tinha uma laçada na agulha o primeiro ponto passa um ponto tricô seguinte em tricô pega os três pontos ao mesmo tempo faça que um tricô de uma laçada pega o primeiro ponto e faça um tricô tá e derrubo no ponto seguinte um tricô ok então é só seguir fazendo esta carreira e as próxima e olha só como fica esse pontinho tá ele fica assim trançadinho aqui é o avesso ok então é isso se vocês gostaram deixe mais rainha e até a próxima obrigada beijos tchau